Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô com bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vicié só de provar No coração pendoei uma plaquinha que dizia Que me...